Música Há muitos que acreditam que os visitantes extraterrestres podem ter fornecido inspirações intelectuais Para homens como Albert Einstein, cujas teorias sobre a relatividade abriram portas para a possibilidade de viagens futuras através do espaço e do tempo J. Robert Oppenheimer, cujas pesquisas no campo da física teórica resultaram no desenvolvimento de armas nucleares Werner von Braun, cujas inovações na tecnologia avançada de foguetes culminaram no programa espacial atual Quando olhamos para as vidas e motivações como as de Werner von Braun e o porquê de ele querer levar a humanidade para o espaço Somos confrontados com o fato de que ele estava absolutamente convencido de que já havíamos ido para lá Ou uma antiga civilização teria vindo de lá para a terra Essas pessoas eram motivadas e especificamente queriam nos levar ao espaço Porque de alguma forma encontrariam algo que mudaria completamente o planeta Terra Então há também Nikola Tesla Cujos experimentos com eletricidade levaram a tecnologia de satélites, robótica e ao que alguns chamam de raio da morte Mas o raio da morte, disse Tesla, poderia eliminar um exército de 100 mil homens de uma vez E derreter o motor de uma aeronave a 400 quilômetros de distância Quando a FBI investigou o assassinato de Tesla Encontrou documentos de que o raio da morte estava em desenvolvimento na base da força aérea Wright-Patterson em 1943 Base da força aérea Wright-Patterson em 1943 Para onde o disco voador de Rossworth foi levado? Base da força aérea Wright-Patterson Então uma conexão com aquela arma Poderiam as conquistas científicas de Tesla terem sido influenciadas por alguma inteligência alienígena? Será que outros gênios humanos através dos tempos serviram como canais Permitindo que os extraterrestres aprimorassem extraordinariamente nossa tecnologia? Se a resposta for sim, então para o que estamos sendo preparados? Pode haver uma conexão entre a inteligência da humanidade, avanços científicos e os chamados desastres naturais Que ameaçam varrer populações inteiras da face da Terra Nós possuímos uma riqueza incrível de informações sobre a antiguidade preservada em pedra O que nos leva a acreditar que os antigos ancestrais dos humanos modernos não nasceram simplesmente na Terra Eles vieram de outro lugar Mas se os extraterrestres chegaram aqui em um passado distante, quem eram eles? E por que vieram para cá? Em 1849, o arqueólogo britânico Austin Henry Layard descobriu 22 mil tabletes de argila na antiga cidade suméria de Minive Área conhecida hoje como Iraque Os tabletes contém caracteres cuneiformes Tidos como o primeiro sistema de escrita criado pelos sumérios 6 mil anos atrás O autor, Zacharias Sittin, passou mais de 30 anos traduzindo os tabletes sumérios de argila Em seu livro de 1976, O Décimo Segundo Planeta Sittin descreve uma raça alienígena chamada Anunnaki Que veio para a Terra de um planeta não descoberto no nosso sistema solar após Netuno, chamado Nibiru Eles explicaram aos sumérios que por causa de sua ascensão à cultura tecnológica prejudicaram sua atmosfera Então vieram para cá em busca de ouro e outros elementos preciosos para restaurar a atmosfera de seu planeta Segundo Sittin, os Anunnaki visitaram a Terra pela primeira vez 450 mil anos atrás Durante a Era dos Neandertais Eles criaram Homo Sapiens através da engenharia genética Visando obter uma espécie que pudesse trabalhar e explorar minerais preciosos para eles Nossos ancestrais acreditavam que eles eram deuses E eles tinham um propósito para estarem aqui Os Anunnaki queriam tornar nossa geração primitiva inteligente Queriam plantar curiosidade dentro do nosso cérebro E nós desenvolvemos a tecnologia, a astronomia e vários outros campos Era o que eles queriam Quando olhamos as antigas histórias da criação descobrimos que o que elas dizem sobre nossa missão Como Homo Sapiens é que fomos criados para ser uma raça escrava ou operária Segundo a interpretação de Sittin dos antigos tabletes A civilização humana na Suméria foi colocada sob o comando dos Anunnaki E para disfarçar a manipulação alienígena E para disfarçar a manipulação alienígena Reis humanos foram criados para servir de intermediários entre os humanos e os chamados deuses Então, por volta de 3 mil antes de Cristo Os humanos começaram a construir monumentos de pedra Como Stonehenge e as pirâmides do Egito Para a maioria dos historiadores A habilidade física e o conhecimento para erigir tais estruturas megalíticas Foram erguidos por humanos com a ajuda da tecnologia alienígena E o que os antigos textos dizem sobre a Suméria? Que nada disso teria sido possível sem a ajuda dos deuses Ou, no caso deles, os Anunnaki Que significa aqueles que dos céus vieram Muitas culturas tiveram uma época em que interagiram com seus deuses encarnados Então, quem eram esses deuses? Na minha opinião, eles eram extraterrestres avançados Que trouxeram a tecnologia para construir os monumentos que vemos em Gizé Ou através da Bolívia, Peru e América do Sul As interpretações de Sitchin dos tabletes sumérios Também revelam que os antigos astronautas Anunnaki Realizaram experimentos de reprodução para aperfeiçoar a raça de operários Mas para manter a população humana sob controle E corrigir falhas genéticas Os alienígenas orquestraram as chamadas catástrofes naturais Os Anunnaki viram um homem de Neandertal evoluindo naturalmente aqui na Terra E decidiram colocar sua marca genética na espécie Eles tiraram 80% de seus genes e 20% dos humanoides que aqui estavam E nos criaram a sua imagem e semelhança Essencialmente, foi quando a humanidade moderna nasceu E começou a mostrar o fato nos registros de fósseis 75 mil anos atrás, houve a erupção do super vulcão no lago Toba Após esse grande cataclismo, parece que passamos por grandes modificações genéticas Alienígenas muito poderosos vieram à Terra e aperfeiçoaram o nosso DNA Provavelmente eles pensaram que havia algo errado com a espécie Então criaram esses desastres, como o dilúvio Mas então é claro que sempre haverá interpretação bíblica E pessoas acreditando que Deus fez isso Bem, Deus pode ter sido um extraterrestre que criou os desastres de alguma forma E é bem provável e também verossímil que para erradicar uma espécie Eles então alteraram geneticamente e alguma coisa deu errado Então precisaram se livrar de todos e começar tudo de novo A prova final não está em nenhum monumento megalítico Não estará em nenhuma nave que venha a cair Está misturado profundamente nos nossos genes Embora mais de 20 mil genes tenham sido identificados no genoma humano Os cientistas ao redor do mundo estão apenas começando a compreender as origens do homem Os geneticistas continuam a estudar o nosso DNA Mas poderiam eles encontrar traços de uma espécie alienígena em nossos genes? E se o Homo sapiens foi geneticamente modificado pelos extraterrestres Será que eles continuaram a moldar a nossa existência? Alguns pensam que esses seres são benevolentes Que estão aqui para nos ajudar, parar a guerra, curar o câncer Que estão aqui por razões que tem tudo a ver conosco e muito pouco a ver com eles Eu não vejo benevolência alguma Mas vejo a execução da agenda alienígena cujo futuro nós desconhecemos Condado Albert, Georgia Quatro pedras de granito de aproximadamente 6 metros formam um misterioso monumento Que alguns chamam de Stonehenge americano Gravado nas pedras gigantes em 12 idiomas Há 10 regras ou mandamentos sugerindo como reconstruir a civilização após o apocalipse Conhecido como as pedras guia da Georgia O monumento foi erguido em 1979 por um homem desconhecido Sob o pseudônimo de R.C. Christian Alguns teorizam que quem quer que tenha erigido as pedras foi um franco maçom Ou que o nome R.C. Christian Foi um meio de imitar o suposto fundador do Rosa Crucianismo séculos atrás Quando traçamos sua trajetória até os antigos deuses que utilizavam as mesmas vestes simbólicas Nós vemos que eles eram os antigos alienígenas dos quais falamos agora Teria o monumento sido secretamente construído para os seguidores do Rosa Crucianismo Uma antiga sociedade de místicos e filósofos inspirados pela religião do extremo oriente? Se sim, será que as pedras contém mensagens codificadas Com o intuito de nos preparar para o iminente apocalipse de uma invasão alienígena ou pior? Talvez o exame, a vivissexão ou até a aniquilação de toda a vida humana no nosso planeta Desde o final do século XIX, relatos sobre abduções e experimentos alienígenas com humanos Se acumulam a dezenas de milhares O pesquisador David M. Jacobs passou mais de 40 anos estudando os chamados abduzidos E seus encontros com extraterrestres através da hipnose Houve uma predominância de evidências convincentes Pessoa após pessoa falando a mesma coisa para mim Coisas que eu jamais poderia imaginar Então comecei a pensar Meu Deus, isso está realmente acontecendo Foi surpreendido por evidências concordentes O que o Dr. Jacobs relatou foi que O que os alienígenas parecem estar fazendo nos últimos 40 anos Talvez mais Quando eles abduzem pessoas não é apenas um experimento Na verdade eles estão engajados em um programa muito intenso Muito secreto de aprimoramento genético Segundo o Dr. Jacobs, os abduzidos com os quais ele vem falando Participaram desse grande programa de criação de híbridos Mas agora os híbridos se parecem muito conosco No entanto, comportamental e psicologicamente Eles ainda são extraterrestres Jacobs alega que híbridos humano-alienígenas Podem se comunicar telepaticamente E controlar os pensamentos humanos neurologicamente Esses seres podem colocar ideias, imagens Nas mentes das pessoas facilmente O que as pessoas descrevem É que elas podem ser controladas em diferentes níveis Pelas mentes desses outros seres Desde 2003, os abduzidos relatam a Jacobs Que os híbridos supostamente estariam integrados na sociedade Despercebidos pelos humanos Para mim, esta é uma possível evidência de um plano Para outra tentativa de diminuição Criar espaço para este novo salto do Homo sapiens moderno Para um novo Homo sapiens Qualquer que seja o nome dele Este é o potencial apocalipse futuro Envolvendo os alienígenas É aí que eu vejo alguns sinais de perigo Algumas pessoas teorizam que A criação de uma raça híbrida alienígena Pode ser o modo de chegar a uma era melhor na Terra Alguns abduzidos até mencionam As antigas previsões de que haverá um tempo chamado A mudança Em que humanos e extraterrestres Viverão pacificamente na Terra Como se fosse um retorno à era do paraíso Outros pensam que eles virão para criar um mundo melhor E outros acham que eles querem dominar a Terra Realmente não conhecemos as intenções dos extraterrestres Mas sabemos que há muito tempo Eles vêm falando para os abduzidos Que em breve todos ficarão felizes Em breve todos conhecerão o seu lugar Logo estaremos todos juntos Isso vem acontecendo há milhares de anos Porque nós já somos híbridos Nós já somos parte extraterrestre e parte humanos Humanos e alienígenas híbridos? Engenharia extraterrestre projetada para aniquilar o excesso de população Ou talvez extirpar as cepas genéticas inferiores? Seriam as catástrofes geológicas, calamidades e cataclismos Obras de alienígenas invisíveis? Para os céticos a resposta é um ressoante não Será que todas as nossas perguntas sobre as intenções extraterrestres Finalmente serão respondidas? Talvez somente aqueles que sobreviverem até esta data Conhecerão a verdade Seis, cinco, quatro, três Seis, cinco, quatro, três A CIDADE NO BRASIL